Com o discurso voltado aos avanços sociais dos últimos 10 anos, o candidato da coalizão governista Frente Ampla, Tabaré Vazquez, fechou a campanha eleitoral na noite da última quinta-feira, do lado de fora do tradicional estádio Centenário em Montevideo. Pesquisas divulgadas horas antes apontam um favoritismo ainda maior do veterano líder socialista. Presidente entre 2005 e 2010, Tabaré Vazquez foi o vencedor do primeiro turno, no último dia 26 de outubro. Os institutos de pesquisa indicam que o candidato de 74 anos alcançará os 54% dos votos contra 39 pontos percentuais do opositor, o candidato do Partido Nacional, Luiz Lacalipou. Se esses números se confirmarem, Vazquez terá uma vitória ainda mais expressiva do que quando chegou à presidência pela primeira vez e se tornará o sucessor de José Mujica. Em seu discurso, o candidato governista lembrou a redução da pobreza e o crescimento econômico estável dos últimos 10 anos. De acordo com analistas, Vazquez já estaria em negociações para compor seu gabinete, que toma posse a partir de março do ano que vem. O ex-presidente ainda citou versos do poeta socialista Mário Benedetti e fez referência à principal canção anti-ditadura uruguaia. Ele foi soldado pela multidão que carregava bandeiras com as cores à frente ampla, azul, vermelho e branco. O Partido Nacional também encerrou a campanha ontem, com um ato na cidade de San Carlos, no departamento de Maldonado. Tendo iniciado a campanha com chances de virar no segundo turno, o candidato Luiz Lacalipou discursou como quem admite a derrota prevista nas urnas. Como já havia feito no começo da semana, ele voltou a atacar os planos assistencialistas à frente ampla, dizendo que não promovem melhorias estruturais. O principal projeto do oposicionista é uma reforma no sistema de educação uruguaia, algo que Mujica não conseguiu cumprir em seus cinco anos no poder. A chefia de campanha de Lacalipou desistiu de realizar o ato em Montevideo e preferiu a província por se tratar de um reduto eleitoral. Os números divulgados pelos institutos de pesquisas mostram que, apesar da aliança com o Partido Colorado, os oposicionistas não deslancharam como esperado.